Quando os funcionários da Vigilância Sanitária de Aparecida de Goiânia chegaram, a confeitaria estava fechada e não tinha ninguém. Minutos depois, a dona do local chegou. Juliana se irritou com a presença da nossa equipe. Gente, por favor, a minha vida já acabou. Não tem porquê, eu sei que é o seu trabalho, mas assim, não tem porquê me causar mais sofrimento do que já está. Depois de alguns minutos, a empresária deu entrevista. E, de novo, não permitiu a nossa entrada na fábrica de doces. Tem muita informação falsa correndo de pessoas que nem conhecem a minha empresa, que não são meus clientes. Então, assim, eu gostaria de pedir encarecidamente que as pessoas respeitassem a nossa empresa, que as pessoas respeitassem esse momento. Juliana foi denunciada ao PROCON estadual por não cumprir com a entrega de algumas encomendas e também pela falta de higiene no local, onde os bolos e doces estavam sendo feitos. Essas fotos mostram produtos no chão e a cozinha toda suja. A gente tinha recebido uma denúncia dia 6, né? 6 agora. E a gente designou um fiscal para vir aqui. O fiscal veio, fez uma interdição parcialmente ontem aqui, ele vendo a situação que estava o estabelecimento. Depois de falar com a nossa equipe, o diretor da vigilância sanitária aqui de Aparecida de Goiânia voltou lá para dentro do prédio para voltar a trabalhar, até porque tem muita coisa para ser feita. Segundo ele, o local de fato fica completamente interditado e a dona do ateliê vai receber uma multa, que pode ser de 1 até 100 salários mínimos. Essas imagens feitas pela vigilância sanitária no momento da interdição mostram o ateliê por dentro. A presença de vários infertos mortos, utensílios sujos, jogados, veneno misturado com alimentos e tudo. Aqui também uma mesa improvisada, que é tipo uma porta de uma construção que foi improvisada para fazer os bolos e realmente deu para perceber que a falta de GMT é muito grande. A empresária foi autuada por irregularidades e não pode voltar a fabricar bolos e doces no local até que tudo seja resolvido. Então, qual é o nosso?